Graças a Deus, aqui estamos nós por mais um culto que realizamos através desta live aqui no Facebook. Queremos ministrar a todos vossos aquilo que estarei ministrando mais tarde no encerramento de uma escola bíblica. O encerramento de um trimestre em que estudaram sobre a batalha espiritual. Eu quero ministrar esta tarde, nesses poucos minutos que temos aqui antes de ir para esta igreja, quero ministrar o seu coração de uma forma mais plena, batalha espiritual. Já dissemos ainda esta semana sobre cura interior, cultos de cura interior que existem, espalhado por aí, batalha espiritual. Se o ensejo da chamada do culto é aprimorar o conhecimento e ativar as atitudes dos crentes, maravilhas. Mas se isso é um pretexto ou até um desconhecimento da verdade, trazendo as pessoas à igreja para aumentar a liturgia dos seus conhecimentos, sem praticidade é apenas religiosidade. Ninguém pode ser liberto pelo conhecimento apenas, pelo ato de conhecer. Todos podemos ser libertos pelo ato de conhecer a verdade, a palavra, os caminhos que nos direcionam às coisas corretas, mas sabemos que não depende só do conhecimento. É necessário que haja em nós a prática, o exercício daquilo que nós conhecemos. Conhecimento com aprendizado. Aprendizado. Conhecimento demonstramos por aquilo que dissemos. Conhecimento, conhecemos quando unido à prática, unido ao exercício da prática, mostra no nosso aprendizado pelo estilo de vida que nós realmente temos conhecimento. Porque ninguém toma as suas atitudes boas simplesmente por um ato no coração sem discernir o bem e o mal. Ninguém toma decisão boa sem que saiba qual decisão seria ruim. E ninguém toma decisão ruim, má, sem saber que existem ações boas. Tudo parte de um sentimento, de um raciocínio que une-se ao conhecimento e ao sentimento. Então, evidentemente que o conhecimento é demasiadamente importante, de extremo importante, mas, tão importante quanto o conhecimento, é a prática. É a prática, é o estilo de vida abençoado. Nos moldes, nos altos padrões, não equivocados, mas certos, nas escrituras sagradas. Sempre firmado em tudo que Jesus ministrou. Que não foi apenas os quatro evangelhos. porque se Jesus é a própria palavra, João 1, então, desde Gênesis, capítulo 1, Apocalipse, último capítulo, capítulo 22, tudo é Jesus. Tudo é a palavra. Então, eu não posso ficar usando o Novo Testamento dizendo que é o tempo da graça. Excluindo o Primeiro Testamento, chamando de velho, porque é tempo da lei. Porque Mateus 5, 17, disse Jesus, eu não vi para descumprir as leis, mas para cumprir as leis. E junto isso, honraram os profetas. Então, a lei e a graça andam junto. Não há graça sem lei. E lei sem graça é totalmente sem graça. Então, eu quero ministrar o teu coração nesses minutos que temos essa mensagem profética. Desejando que você esteja com sede na palavra. Com sede de ouvir aquilo que Deus tem através do teu Espírito Santo. Que está em prístico aqui dentro de mim. E ele que há de usar os meus lagos. O raciocínio, o sentimento e que as emoções não aflorem, mas a unção prevaleça. E assim você possa ser alcançado assim como eu já fui alcançado. Quando esboçava esse esboço. Evidentemente, a palavra não faz mal. É a única coisa que em excesso não faz mal. Diz que tudo aí por aí andam dizendo que em excesso faz mal. Em certa parte, devo concordar. Mas se há uma coisa que o seu excesso jamais fez mal a alguém, é o conhecimento, a prática, o exercício de viver o reino de Deus na sua essência. Então, assim sendo, já fui enchido quando fui, fui saciado quando desboçava o texto, estudava a palavra e agora serei ainda mais revigorado. Porque a comida física, o estômago disse, não, não há mais espaço. Mas a comida espiritual, a alma está dizendo, traga mais. O espaço para as coisas do Senhor, o alimento espiritual é infinito. Está bem? Comunicando aos irmãos aquilo que nós já apostamos só no grupo. Já compramos a cadeirinha da Sarinha, a cadeirinha elétrica, eletrônica da Sarinha, aquela criança com nanismo, que o sonho dela, da criança e da mãe, dos pais, era que ela tivesse uma cadeira eletrônica para que ela pudesse se mover com mais facilidade. É uma cadeirinha de roda, como se fosse uma cadeira de roda, mas num tamanho menor, porque ela tem nanismo. E graças a Deus já compramos esta cadeira. Pastor, que maravilha o povo está lhe abençoando, abençoando o vosso ministério? Não, não é o povo. Apenas meia dúzia. Apenas meia dúzia. Faz de verdade. Apenas meia dúzia. Mas graças a Deus nós dependemos do Senhor. E nós abençoamos, como dissemos, no último culto, já abençoamos algumas famílias, já abençoamos, já enviamos a nossa oferta missionária para Cuba, oh, aleluia! já enviamos para algumas pessoas desse estado de São Paulo e fora as nossas ofertas que mandamos mensalmente de forma fiel e leal, sem atrasar os dias, abençoando vidas. Mas temos mais, temos mais. Temos a África, que vamos fazer a partir de amanhã, segunda-feira, e temos a obra da Índia, que agora definitivamente estamos registrando o ministério na Índia e vamos construir uma igreja, um centro de ensinamento bíblico. Poderíamos chamar de um centro de conferência bíblica. Quando eu quero estar lá no mínimo quatro vezes ao ano ministrando conferências bíblicas, cada vez que eu ir lá passar uma semana ensinando dia, tarde e noite. isso, três vezes ao dia, vezes sete, é o que eu quero fazer. 21 estudos bíblicos em uma semana é o meu desejo na Índia, fazendo quatro vezes por ano, totalizando aí oitenta e quatro estudos bíblicos por ano na Índia. Então, para isso, nós precisamos comprar o terreno também e precisamos comprar, comprar o terreno e levantar esse lugar. durante o dia esse lugar será creche, onde as mães deixam seus filhos, eles vão tomar o café, estudar, tomar um lanche, almoçar, depois tomam o lanche da tarde, seis horas o último lanche, a jantinha. Então, dois lances, almoço e janta, seis e meia as mães levam para casa e aí à noite aquele lugar se torna um tempo para o pastor Jonathan ali ministrar o evangelho para jovens, adolescentes, casais, pastores, enfim. Então, nós precisamos de pessoas generosas que gostam, que acreditam nesse ministério e ofertam de verdade. Alguém que possa dar cem mil, dê cem mil, possa dar um milhão, dê um milhão, possa dar dez mil, dá dez mil, mas o melhor é dez centavos que Deus dê centavos para que nós continuemos a fazer essa obra com excelência. Tá bom? Então fica aí esse pedido do Senhor, não é meu, porque graças a Deus o trabalho ao qual estou envolvido supri todas as minhas necessidades e ainda sobra. Graças a Deus. E por que sobra? É porque eu posso honrar o Senhor. Não porque eu dou a sobra, porque eu dou praticamente 80% do que recebo para o Senhor. Então Deus é maravilhoso. Quer que Deus te abençoe? Continue abençoando, continue orrando. Não sabe se é de Deus ou não? Ore, peça ao Senhor e Ele confirmará ao seu coração. Tá bom? Eu quero ler o texto novamente que eu já li e ministrei que está em Isaías no capítulo de número sessenta e três. a partir do versículo de número dezessete. E quero também ler a capítulo vinte e seis do evangelho de Jesus Cristo escrito segundo o apóstolo Mateus no capítulo de número vinte e seis versículo de número quarenta e um evangelho de Jesus Cristo escrito segundo o apóstolo Mateus no capítulo de número vinte e seis verso de número quarenta e um nosso tema hoje batalha espiritual como vencer como enfrentá-la como ter êxito batalha espiritual que quer dizer lutas e setas que você enfrenta em todas as esferas da sua vida do emocional no físico no sentimental no material enfim nós queremos falar contigo sobre os instrumentos a maneira as ferramentas bíblicas para que isso possa ser uma coisa sanada na sua vida que venha as aflições que venha as adversidades mas você completamente blindado pelo conhecimento e o desejo voluntário de servir a Deus com fidelidade será um vencedor tá bom então repetindo evangelho de Jesus Cristo escrito segundo Mateus capítulo de número vinte e seis verso quarenta e um e no livro do profeta Isaías capítulo de número sessenta e três apenas o versículo dezessete dezoito e dezenove então vou ler para os irmãos louvado seja o nome do senhor vamos ler Mateus capítulo de número vinte e seis louvado seja o senhor a partir apenas o versículo de número quarenta e um já achou aí na sua bíblia Mateus capítulo de número vinte e seis apenas o versículo de número quarenta e um que diz assim a bíblia sagrada disse Jesus vigiai e orai para que não entreis em tentação na verdade o espírito está pronto mas a carne é fraca porque Deus está dizendo vigiai e orai para que não entreis em tentação entrais em tentação é permitir o início da satisfação da do anseio do desejo da fome da ambição da carne de desfrutar de prazeres não cair em tentação não cair não ceder não ser influenciado por tudo aquilo que a carne deseja porque a carne vive de prazer a carne vive de prazer por isso disse Paulo aos corintios não podemos limitar a carne embora vivamos pra carne carne quer dizer estamos no mundo estamos no mundo em que nós fazemos as nossas escolhas e por que estamos na carne porque a escolha só torna espiritual quando você conhece o espiritual e é batizado pelo espírito santo enquanto você não é batizado pelo espírito santo está cheio do espírito santo você vive uma vida carnal carnal porque o carnal ele decide o bem é o mal quando eu estou cheio do espírito santo eu não tenho mais escolha só uma decisão o bem porque é o espírito santo que dirige a minha vida João 16,13 é ele que dirige ele é que guia ele é que ilumina porque ele já me ensinou em João 14,27 26, desculpa ele já ensinou tudo entendeu? ele já me lavou primeiro Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 ele já ele já me lavou eu já estou regenerado e se eu já estou regenerado não há motivo o espírito santo para que eu me entregue a carne aleluia louvado seja o nome do senhor então nós vamos ler agora no livro do profeta Isaías capítulo de número 63 verso 17 adiante que diz assim porque o senhor nos faz desviar dos teus caminhos porque endureces ó senhor o nosso coração para que não te temamos volta volta por amor dos teus servos e das tribos da tua herança por breve tempo o teu santo povo possuiu a sua herança vivemos muito pouco tempo tempo de bênção meu Deus mas agora os nossos adversários pisaram o teu santuário nós os santos daquela época estavam sendo pisados destruídos há muito que somos o teu povo há muito tempo há muito tempo que estamos dedicando uma vida na igreja há muito tempo que dissemos que somos crentes como se fosse assim mas não exercestes o teu domínio sobre nós não fomos chamados pelo teu nome você já ouviu eu falar sobre isso imagine meus amados irmãos volta a repetir um povo que sabia quem era Deus sabia há quanto tempo diziam servir a Deus sabiam dos feitos de Deus e plena consciência de quem eram plena consciência de que o fato de suas vidas não prósperas não em ascendente crescente plenos certos de que era por si mesmo não era o capeta não era o demônio que havia feito tudo aquilo não eles tinham certeza que o próprio Deus havia se afastado e colocado o seu juízo porque no mesmo capítulo 63 verso 10 está escrito foi revelado ao profeta diga ao meu povo porque o meu povo se rebelou contra mim o meu espírito santo foi enviado meu espírito santo para pelejar para que este povo não fosse abençoado então eles tinham plena convicção que não era momento de brigar com o diabo era momento de brigar com cada um consigo mesmo botar um basta e pudessem ter uma vida de fato honrosa então meus amados irmãos nós terminamos hoje as assembleias de Deus em todo o Brasil a CGDB com suas milhares inumeráveis igrejas terminou hoje o primeiro trimestre da escola bíblica das lições bíblicas escola dominical tema geral em todo o Brasil iniciou-se no dia 6 de janeiro o primeiro trimestre terminou neste domingo dia 31 de março começou-se com o texto que nós lemos de Mateus 26 41 vigiar e orar para que não caiais em tentação porque o espírito está pronto a carne é fraca e terminou-se hoje com 1ª Tessalonicense 5 e 17 orais sem cessar então foram 3 meses de estudo sobre batalha espiritual batalha espiritual uma realidade que não se pode subestimá-la esse era o tema do trimestre inicia-se outro tema a partir do próximo domingo dia 7 de abril que começaremos a falar sobre o tabernáculo tabernáculo toda a revelação por mais 3 meses começará a falar sobre o santuário do Senhor então meus amados irmãos eu preciso crer ou todo esse trimestre se tornou apenas um plano para conhecimento ou de fato quem fez quem participou desse trimestre de lições bíblicas já está liberto vou repetir ou as escolas dominicais se tornam um projeto para libertar as pessoas do mal quando elas ensinam estão apenas buscando conhecimento ou ficaremos enchendo pessoas de literatura de um conhecimento embora certo mas para pessoas equivocadas e aí não há escola bíblica não há congresso não há sal grosso não há sal fino não há unção com óleo não há roubo não há clamor não há grito não há monte não há vigília que faça diferença na igreja então é necessário que você que está aí agora sintonizado comigo esteja consciente disso aí para que você não terceirize as suas os seus tormentos aquilo que você sabe que não está certo dentro de Deus para que você não terceir dizendo que isso não é culpa sua quando o senhor está dizendo vigiai e orai porque a carne é fraca o espírito embora está pronto vigiai quer dizer vigiar vigiar é um ato quem depende de orar eles andam junto é necessário mas um tem uma identidade o outro tem outra identidade o vigiar tem uma identidade ela parte do princípio que a escolha é nossa o livre-arbítrio dado por nós para Adão não pecou repito sempre porque o diabo o impôs uma condição ele sugeriu de uma forma muito educada para que ele se cedesse não obedecesse a Deus e tomasse do fruto do conhecimento do bem e do mal então a carne é fraca vigiai é um princípio nosso vigiai e orai agora eu preciso que o espírito santo me ajude nesse segundo fato vigiar eu orar o espírito santo porque quando eu começo a desejar orar eu tenho que pedir que o espírito santo venha por causa de Romanos capítulo 8 verso 26 e 27 é ele é que nos conhece é que nos ensina a orar porque ele conhece a intenção do coração do homem então é ele que nos ensina a orar então vigiai e orar para que a minha oração não seja uma ladain uma reza sem sentido eu preciso do espírito santo e para mim ter o espírito santo eu preciso entender que eu tenho autoridade para vigiar e dizer não a carne por causa de atos 532 o espírito santo é dado àqueles que obedecem ao pai sem obediência não tem o espírito santo então eu vigiei usei da prerrogativa e da autoridade me concedindo meu livre-arbítrio então agora estou obedecendo ao senhor então agora o pai me dará o espírito santo porque eu estou pedindo clamando o seu espírito o espírito santo ele vai me capacitar me dar armas ferramentas divinas para que eu possa vencer todas as tentações que vieram contra mim por isso que na oração de Mateus 6 o Jesus está ensinando que nós temos que pedir senhor nos livres das tentações para ele nos livrar da tentação já parte do princípio que está alguém orando pede para levar em oração então eu preciso estar orando mas quem ensinou essa oração foi Jesus por causa que ele era cheio do espírito santo quando ele foi batizado no capítulo 3 de Mateus o espírito não desce sobre ele então Jesus estava cheio do espírito santo ele sabia o que era orar e como orar então nós não somos crentes ou devemos dizer que queremos ser crentes por causa de benefícios escusos o que quer dizer isso as pessoas quase na totalidade nesta geração nesse século só são crentes por causa de benefício seja sincero consigo mesmo agora você ouve esse culto para crescimento espiritual para se tornar um santo ou há outros motivos não seja hipócrita com você mesmo você quer prosperar você não quer morrer cedo você não quer passar por um câncer você não quer passar miséria você não quer ter o nome sujo você não quer ser baleado você não quer ser assaltado você não quer ser depressivo você quer casar com um príncipe você quer a senhora quer casar a senhora quer casar com um homem divino um homem bom um homem perfeito o senhor quer casar com uma princesa essa é a verdade e por causa dessa verdade é que a maioria não consegue ser libertos e vivem vencidos por uma batalha espiritual contínua e constante dia e noite pessoas volúveis vulneráveis disse para alguém essa semana falei fulano você precisa rever os seus conceitos disse essa semana para alguém que trabalha junto conosco eu disse precisa rever porque só coisas desastrosas estão acontecendo na sua vida você tem que rever isso porque uma atrás da outra aí as vezes as pessoas dizem eu sou pastor não interessa que você é pastor satanás não está impedido de entrar num pastor ah eu eu sou professor de escola bíblica não satanás não está impedido de entrar num mestre de escola bíblica satanás só não pode entrar no santo quando ele decidiu permitir que Deus o santifique por causa do seu livre-arbítrio pessoal de dizer eu quero dizer não ao mal porque adão poderia ter dito não quando satanás ofereceu através de Eva que ele também traça na dele não tinha ninguém com arma na cabeça de Adão não tem ninguém que possa lhe fazer errar meu irmão e minha irmã não tem tv não tem celular que possa lhe fazer errar se você decidir acertar agora sabe por que muitos não conseguem acertar porque começam errado começam pelo princípio que não fazem as coisas que não precisam de ir no Espírito Santo para saber que é certo ser fiel não são fiel querem tudo pastor eu quero ser abençoado pastor eu quero se eu me batizo nas águas pastor eu quero ser cheio do Espírito Santo se você não partir do princípio da obediência de ser fiel quando você ouve uma mensagem ler o texto ouve uma mensagem eu vou fazer exatamente o que o profeta está mandando porque segundo crônicas 20 e 20 disse seguir ao senhor estarei seguro siga Deus siga Deus siga a vontade dele e ouça os profetas e prosperareis para sair aí você quem sabe fica dizendo é se Deus falar comigo eu faço é assim que as pessoas dizem há coisas que Deus tem que falar conosco mas a maioria Deus já falou porque está escrito na palavra ele já falou não faz porque não quer não faz por falta de caráter não faz por falta de vergonha não faz porque é hipócrita não faz porque é miserável é mesquinho é avarento é presunçoso é prepotente meu amado irmão Zaqueu não era batizado com o Espírito Santo nem desceu as águas para ter dado a metade dos bens dele para o pobre e pago todos que ele havia defraudado não há necessidade de você deser as águas hoje nem de ser batizado com o Espírito Santo para você fazer a verdade para fazer aquilo que os princípios da sua vida a essência da natureza devem fazer então você tem que começar a fazer já o Espírito Santo vai lhe aperfeiçoar mas você começa a obra porque quando Deus te criou ele disse vai quantos passos você dá ao dia com suas pernas quando você levanta de manhã você ouve no seu ouvido dizer hoje você só pode andar 3 quilômetros hoje você só pode andar 5 quilômetros hoje você só pode ir até a rua em frente não você usa as suas pernas e dá os seus passos quantos você deseja ou quantos você suporta você usou as suas mãos hoje só para as coisas boas ou você usou para tudo que podia lavou prato comeu tomou banho vestiu roupa calçou sapato etc 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 da mesma forma a liberdade já foi lidada onde você tem que fazer a sua parte quando eu vejo pessoas que não conseguem mudar é porque há ausência de um caráter perfeito há ausência de vontade voluntária de ajudar a Deus quando eu digo ajudar a Deus é ajudar a Deus quer dizer você dar a Deus o direito de te salvar porque o desejo dele é que todos sejam salvos por isso ele levou o seu filho à cruz mas a porta do mundo não é larga muitos entram por ela estão indo para o inferno então se eu faço a minha parte eu estou ajudando a Deus como se tivesse dizendo ó Deus eu estou eu estou melhorando eu estou trazendo paz ao seu coração eu estou bendizendo o Senhor sendo grato ao Senhor se ajudar a Deus aí Deus pode trabalhar na sua vida porque Satanás não pode se julgar se é um Jesus intercedendo por sua vida não pode então só há vitória em batalha espiritual se há convicção da necessidade de melhora do caráter você quer que essa mensagem faça bem a sua vida? todas as mensagens que são ministradas faça diferença na sua vida o que você tem feito para Deus toda justiça qual foi o melhor tempo que tu destes hoje domingo para Deus você sintonizou com Deus agora às quatro e meia quando eu comecei esse culto e quando terminar o culto você sintoniza no Faustão de novo no programa de TV no cinema no shopping da sua família da sua parentela que é a felicidade da sua vida se resume nisso muitas das vezes você vai voltar a pensar ao projeto da sua vida na segunda-feira quanto tempo você destinou a Deus hoje e quanto você você dedicou a Deus em toda semana segunda terça quarta quinta sexta quanto tempo seja sincero como que Deus vai te abençoar como essa batalha espiritual não será mais prevalecedora contra a sua vontade de ser santo quando quando você decidir eu vou ser fiel e eu sei por revelação do Espírito Santo que 99,9 que me assiste agora não são fiel seja nas suas igrejas seja nesse ministério não são fiel e por que você está pregando assim como Jesus em Mateus capítulo 13 eu continuarei a ministrar eu continuarei a pregar a verdade porque a verdade independe dos infiéis a verdade não termina na mentira a verdade prevalece eternamente porque Deus é imutável Deus não pode negar a si mesmo e mesmo que somos infiéis ele é fiel e por isso prego a verdade e aqui não compartilho senha para assistir A ou B é gratuito ouvir esta palavra mas tem preço para subir e estar junto ao dono da palavra tem um preço então meus amados irmãos você quer vencer a sua vida eu já disse outrora o Espírito Deus Deus lhe deu Deus lhe deu que é o dom da vida corpo alma e Espírito a alma ela está sempre refém sempre refém das decisões do Espírito porque o Espírito decide ele está sempre pronto assim como estava lá Adão não era o Espírito Santo o Espírito do homem assoprado sobre o homem Gênesis 2 7 Deus assoprou o seu Espírito o fogo da vida desculpa e aí o Espírito está pronto ele toma as decisões o livre-arbítrio faz com que ele promova o bem ou mal dentro da alma faz com que ele alimente o coração o Espírito do homem são as suas decisões ele alimenta o coração e faz com que o coração pelo alimento produza sofrimento ou produz alegria para a alma a alma é o depósito de tudo que é produzido no coração inspirado pelo Espírito o coração ele vai produzindo os desejos vai edificando os desejos que o Espírito desejou o seu livre-arbítrio desejou quero fazer isso quero fazer aquilo então o coração em comunho em harmonia plena ele recebe do Espírito faça isso ou faça aquilo por isso que eu tenho que guardar o meu coração provérbios 4 23 pois dele procede todo o caminho para o bem ou para o mal o coração apenas obedece o Espírito e a alma não tem por onde correr porque ela é refém por isso que Jesus diz em Mateus 11 28 vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei vinde a mim a alma cansada vinde a mim vinde a mim porque quando a alma começa a gritar o Espírito do homem geme aí o geme porque ela ela vai devolver ao homem aí tem homens quando eu digo homem, homem e mulher que ele está aflito angustiado deprimido ele não está entendendo que foi escolhas que ele fez que lançou no coração que o coração produziu e armazenou no céu da sua alma e a alma está gritando a pessoa começa a ficar oprimida depressiva são sintomas doenças aí o que o homem faz ele procura as portas mais fácil o remédio os tratamentos homeopáticos medicina terapia os psicólogos para poder resolver um problema que é a alma gritando e é quando a alma grita ela reflete em várias esferas da vida no psíquico corpo físico no seu humor nas emoções a vida começa a virar uma bagunça e aí a igreja no desespero começa a criar portas ou ferramentas ineficazes para tentar resolver esse problema quando o problema é vinde a Jesus vinde a Jesus e faça como ele fez na cruz do calvário coisa mais linda em Lucas 23 46 quando nós já citamos isso na hora da sua morte ele disse pai em tuas mãos eu entrego o meu espírito como que dizendo o espírito que estava dentro de mim o meu de vida meu porque até aqui todas escolhas foram feitas por mim de fazer o que é certo porque até no monte eu pude ao pedir o senhor que afastasse de mim aquele cálice quando o anjo do senhor me conforta para dizer olha papai pode te livrar não é assim que ele fala quando Pedro vai cortar a orelha de mal eu posso orar e meu pai mandar mais de 12 legiões de anjo mas ele escolheu por si porque se dependesse do pai não olhasse o que Jesus desejasse ele tinha enviado os anjos mesmo que Jesus não pedisse para livrar daquele momento mas eu disse se eu pedisse então dependeu dele então quando ele entrega o meu quando ele disse eu entrego o meu espírito porque o espírito santo sempre foi do pai o espírito santo é a identidade santa gloriosa e perfeita do pai quando ele envia do batismo de Jesus é para que todos saibam só o pai pode dar o espírito santo e Jesus vai pregar esse Lucas 13 você pode pedir ao pai o espírito santo e ele vos dará então quando ele entrega aquele espírito estava ensinando para mim e para você faça como Jesus quer uma vida vencedora começa de novo uma nova oportunidade eu não sei se quanto você já tem recebido a oportunidade e brincado com elas aí você está vivendo hoje provérbio 29 1 de tanto Deus exortar alguém ele permite que o coração endureça para que no dia da maldição não haja salvação eu te pergunto quantas oportunidades você tem tido através desse evangelho que eu prego quantas oportunidades você tem tido através de um evangelho que alguém Deus tem usado a pregar para a sua vida qual a decisão que você tomou se tomou errado até aqui então tome uma certa hoje e coloque entrega o teu espírito nas mãos do Senhor coloca diz-se Deus o meu espírito a minha vontade é a sua eu não quero que esse espírito que está em mim faça o que ele queira se o que ele deseja não é tudo que o Senhor quer que eu faça aí você lembra de Ezequiel no capítulo de número 36 no verso de número 26 que diz assim dar-vos-ei um coração novo e porei dentro em vós um espírito novo tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne porei dentro em vós o meu espírito o Espírito Santo oh aleluia e farei que andeis nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e as observais ou as observeis que tremendo nós vemos um texto em que nós explicamos que as pessoas tinham consciência que as desgraças que elas estavam vivendo era fruto das suas escolhas erradas lembra provébio 29 2 quando o justo governa o povo se alegra deixa Deus governar na sua vida deixa o Espírito Santo governar então deixa de ser deixa de ser teimoso deixa de ser teimosa para de profetizar na carne para de dizer que ora e não ora para de jejuar só por favores para sua família sua vida para de ficar dando glória a Deus à toa levando o nome de Deus em vão para de ficar carregando a Bíblia como amuleto pare pare de ser uma pessoa separatista uma pessoa partidária uma pessoa que discrimina as outras que sempre procura escolher o grupo melhor pela conveniência para andar ao teu lado a gente deve escolher pessoas a andar ao nosso lado pelo Espírito Santo não pela conveniência porque a gente não quer andar na companhia dos escarnecedores Salmo 1 e também 1 Coríntios 15 33 as bases companhias corrompem os bons costumes então meus amados irmãos faça uma escolha deixa Deus governar porque batalha espiritual pastor estou enfrentando batalhas pastor dentro da alma angustiado pastor é batalha é enfermidade nada na minha vida dá certo só existe duas duas consoantes duas vertentes para a batalha espiritual prevalecer na vida de alguém a primeira satanás é temoso primeiro João primeiro Pedro 5.8 ele anda em vosso berredor procurando brecha para ele possa para que ele possa tragar alguém destruir então ele é temoso mas a segunda é por causa da brecha do homem a batalha pode vir mas ela tem que ser vencida por causa de João 17.33 tem de boânio o mundo tem as aflições mas eu venci o mundo eu venci o mundo do pecado eu venci o mundo das tentações eu venci a força do mal é isso que ele está dizendo tem de boânio tem de fé tem de a certeza que é possível também você vencer como eu venci então a primeira causa da batalha espiritual interminável e te massacrar é a teimosia do diabo andando em seu derredor a segunda é a brecha do homem porque Tiago 4.7 disse resistir ao diabo e ele fugirá de vós então ele pode ser teimoso mas eu também vou resisti-lo vou insistir em resisti-lo porque é ele que vai fugir de mim não é eu que vou fugir do mundo é ele que vai fugir da minha vida é ele que tem que fugir do meu mundo do seu mundo 1 Coríntios 10.12 disse vigiai o que está de pé para que não caia vigiai oh Deus vigia para mim não é você que tem que vigiar no mesmo 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 disse o que não vem não virá sobre vós tentação acima do que podeis suportar então nós não temos saída nós não temos argumento nós não temos nada que possa nos favorecer para nos dizer que o pecado que está em nós é mais forte do que nós não mais forte é o que está em nós é Jesus mais poderoso é o que está em nós o Espírito do Senhor do que aquilo que no mundo está querendo destruir a nossa vida então meus amados irmãos por que a igreja passa tanta luta por que a igreja vive tanta batalha busca tanto para receber tão pouco por causa de 2 Coríntios 16 os olhos dos senhores estão sobre toda a terra procurando aqueles que são de coração puro e reto para que ele possa abençoar se ele não está abençoando é porque não está achando gente de coração puro e reto João 4 23 ele está à procura dos verdadeiros adoradores porque Deus é espírito e verdade porque Deus é adoradores eu só posso adorar se eu sou reto então a bênção continua onde sempre esteve Deus continua infinitamente poderoso para abençoar quantos forem necessários porque ele é que ele é que constrói ele é que edita a edificação do ser humano bilhares que aqui estão e bilhares que aqui passaram todos foram gerados por ele e se ele gerou é porque ele tem depósito no céu para abençoar a todos a sua riqueza está nesta terra ouro está nas montanhas a pedra preciosa nas montanhas nas rochas as pérolas no fundo do mar enfim a riqueza vegetal mineral está sobre a terra aleluia aleluia porque se não estivesse aqui Deus teria criado a terra primeiro nos céus e não aqui aleluia nada nesta terra pode impedir que o Senhor seja dominador da minha vida com as suas bênçãos aleluia qual é a nossa escolha qual é a nossa escolha as suas vontades produzidas pelo que o seu espírito pelo que o seu eu decide é que pode estar te destruindo e te matando oh meu Deus quais tem sido as suas decisões faça uma reflexão lembra aquilo que a gente sempre cita salmo 51 no verso 11 e 12 porque que Davi pede Senhor me dê um espírito voluntário não há parte de mim o teu espírito santo devolva-me a alegria da salvação Davi estava aflito era um rei tinha dinheiro tinha poder tinha fama talvez você precisa alcançar fama poder para depois saber que nada disso é mais importante do que o espírito santo então começa pelo espírito santo e deixa a fama e o poder caso Deus queira te dar não inverta os valores não inverta os valores mas também não me diga que você está querendo grandes coisas com Deus se você não conhece o seu valor se você não está disposto a pagar o preço ninguém compra um telefone bom vou dar um exemplo ninguém compra um iphone de última geração por 100 reais pode ter certeza que é falso pode ter certeza que isso aí não é verdadeiro não saiu das fábricas das mãos da Apple não é verdade cuidado para você não estar querendo comprar algo valioso por um preço de banana cuidado você não querer comprar você não querer receber as coisas boas de Deus por um preço irrisório imoral tem o preço tem que pagar o preço tem que tomar a tua cruz tem que renunciar a carne tem que ter caráter tem que botar a cara tem que ser crente tem que ser justo tem gente que só dizima a cada dois meses a cada cinco meses tem gente que só oferta a cada seis meses porque o que ele dá é esmola todo dia na igreja no ministério é esmola não é oferta a oferta não é esmola é diferente é diferente dizimar não é eu dar dez por cento do meu bruto do meu líquido é diferente dizimo é diferente dizimo parte do princípio que é um ato de temor por causa de Deuteronômio 14,22 quer vencer elas mataram já estou terminando você quer ter uma vida de vitória meu irmão eu vou lhe dar um exemplo a chuva que cai que tem feito essas desgraças em São Paulo Moçambique agora essas chuvas que são causadas maremotas essas coisas terríveis isso tudo isso tudo vem da atmosfera da terra nenhuma chuva vem de cima fila desculpa fila ou grossa que não seja aquilo que foi produzido na terra e subiu e essas moléculas criaram nuvens e essas nuvens vão se tornar chuvas fortíssimas ou chuvas passageiras algo lindo que hoje estavam meditando no Senhor a Bíblia disse que no capítulo 2 versos 5 e 6 de Gênesis que Deus não havia ainda permitido chuva vir do céu na terra mas o orvalho que saia da terra regava toda a plantação toda a terra e assim a fazia frutificar e trazer alimento ao homem a o o o o